Olha aí, olha aí, olha aí, é lançamento galera É mais ou menos assim I'm gonna make the world move along with me A lua nasceu pra poucos A lua é só pra quem tem pressão Se você não tem pressão, não adianta botar as caras Que a boca fica escura, amigão É mais uma linda e bela voz da voz feminina internacional Aí é um CDzão exclusivo pra galera da rodagem Galera que bota pressão pras oitavas do Tocantins Pará e Maranhão Não tem como, não tem como Um DJ pegar esse CD e modificar ele Porque que tá o próprio, tá o original narrando aí Vem então É isso aí, um abraço a todos os DJs do Tocantins Do Goiás e de todo o Brasil Um abraço aos DJs que não falam, só tocam também Dá nada não É mais, é mais envolvido no mundo do som aí É mais, é mais envolvido no mundo do som aí É mais, é mais envolvido no mundo do som aí É mais, é mais envolvido no mundo do som aí